Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o ZP Player E seja bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Galera, hoje eu vou trazer uma coisa diferente pra vocês que eu nunca trouxe no canal Hoje, o nome do vídeo de hoje vai ser Coisas que o Pro nunca faria no Minecraft Mas galera, vai deixar um like hein galera, vai deixar um like Se inscreva no meu canal e compartilha o vídeo com amigo e família Então, bora pro vídeo, bora! Um Pro galera, nunca cabe diretamente pra lava Ele sempre vai cair uma lava O Pro nunca Galera, o Pro nunca cava diretamente pra baixo Se ele vai cair uma lava Ele vai cair na lava e vai perder todos os itens Todos os itens que ele tem Além de se ele tiver fazendo Kip Triventry True, né galera? Todo mundo conhece Quando você coloca Kip Triventry True, você não perde os itens Se você morrer, você vai ficar com os itens grudados pra sempre com você Então, vamos Galera Galera, o Pro nunca gasta seus preciosos diamantes Para fazer Uma inchada de diamantes O Pro nunca gasta seus diamantes fazendo uma inchada de diamantes Nunca faça isso, galera Nunca faça isso Eu vou falar pra vocês Sabe, tá vendo que no começo eu tava com três diamantes? Então, eu deveria fazer uma picada de diamante Não uma inchada de diamantes E você, vamos fazer uma plantação Provavelmente você deve ter uma farm de frango Farm de várias outras comidas Então, você tem que fazer a picareta de diamantes Nunca gaste seus preciosos diamantes fazendo uma inchada de diamantes Galera, o Pro nunca vai pro Nether Desprende esse pedra parado Ele vai morrer fácil, galera Não vai ter nenhum equipamento Nenhuma armadura E simplesmente ele vai morrer fácil, galera Então, ó Nascer esse bioma aqui E você não pode O Pro nunca vai te preparado pro Nether, galera Se ele vai morrer rapidão Então, o que ele precisa É colocar uma armadura de ferro, galera Assim, agora ele tá protegido Agora ele tá protegido Um Pro, galera Nunca deixaria o diamante cair na lava Se ele seria muito burro Se ele seria muito noob Provavelmente ele faria uma ponte, ó Pra chegar até o diamante Chegou até o diamante? Minero Mas não Mas não Quem é noob, galera? Sabe como eles fazem? Olha Quem é noob, galera? Sabe o que eles fazem? Ó Ele joga um diamante na lava Não dá Isso é muito burrice É muita burrice Nunca faça isso, galera Você seria muito burro Mas então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Deixa nos comentários, galera Se você gostou Todas dessas dicas do Minecraft Tudo que o Pro não faria O Pro nunca faria Uma enxada de diamante Nunca cavate diretamente pra baixo Você pode cair em uma lava Ou pode tomar dano de queda O Pro nunca gasta seus preciosos diamantes Para fazer apenas uma enxada de diamante Será muito inútil E também O Pro nunca O Pro nunca vai Pro Nether Despreparado Mas, galera Vai deixar um like Se inscreve no canal E compartilhe o vídeo Com amigos do Flamengo Então Bora pro vídeo Eu tô fazendo tudo Com o Flamengo Mas, então Fui Tchau, pessoal Uhul